Quem tem uma criança com autismo em casa ou na escola, sabe muito bem que não é fácil brincar, que não é só sentar com ela, a brincadeira não flui como com uma criança com desenvolvimento típico. Será que a gente faz tudo certo? Será que não podemos ter alguns errinhos, algumas falhas ou alguns pontos que dá para melhorar? O que nós não podemos fazer com uma criança com autismo? Como não brincar com elas? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Primeiro ponto importante que eu insisto e que para mim, pessoalmente, é o mais difícil de todos de conseguir. Falar poucas palavras com a criança. Quando nós vamos brincar com a criança, nós temos mania de falar um monte de coisas numa frase só. Então eu falo, ah Lourdes, você está brincando de comidinha, ah deixa a mamãe ver o que você está fazendo aqui. Ah, você está pegando o feijão, mexe, 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 mexe a panelinha também. Eu gosto de comer, vamos comer para ver que sabor que tem, dá um pouquinho para a mamãe, um pouquinho para você. Olha quantas 500 palavras nós falamos para relacionar a brincadeira que ela estava fazendo. Será que ela aprendeu alguma dessas coisas que eu disse? Será que ela aprendeu panelinha, comer, feijão, comidinha? Será que ela relacionou ao que ela estava fazendo? Acho que não. Porque ela tinha muitas palavras para conseguir selecionar e associar ao que ela estava fazendo. A criança com autismo também tem uma dificuldade em atenção dividida, que é a capacidade do nosso cérebro de prestar atenção em várias coisas ou em mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Isso é muito difícil para eles. Vocês podem perceber que a maioria das crianças com autismo tende a ficar focado em algo e pode acontecer um barulho, pode acontecer alguma coisa cair, que ela continua focada no que ela está fazendo. É assim com o seu filho na sua casa? Pois é, então, isso acontece bastante. E se ela tem dificuldade para dividir a atenção, quando ela está brincando, ela já vai ter dificuldade de atentar ao que você está falando. Certo? Se a gente falar mais do que uma coisa ou muitas coisas, essa dificuldade em prestar atenção aumenta muito. A gente aumenta muito o custo da criança prestar atenção em nós. Como que nós podemos fazer para diminuir esse custo? Falar menos. Falar poucas palavrinhas. Então, com uma criança que não fala ainda, o ideal é que a gente fale só uma palavrinha. Com uma criança que já fala palavrinhas soltas, nós podemos usar duas palavrinhas na brincadeira. Com uma criança que fala duas palavrinhas, nós podemos falar três e assim por diante. Então, como brincar com uma criança que não verbal, que eu não posso falar muita coisa. Vamos voltar para a mesma situação. A Lourdes brincando de panelinha, comidinha e mexendo o feijão que eu dei para ela brincar ali. Então, ela está mexendo no feijão. Eu falo, feijão. Feijão. Eu posso falar palavrinhas soltas. Uma palavrinha só. Depois, outra palavrinha. Ao invés de falar, olha, você está mexendo o feijão. Que legal. Deixa a mamãe também ver. Vou comer. Que gostoso. Então, a gente só fala feijão. 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 Para preencher os espaços que vão ficar um vazio e a gente fica um pouco angustiado quando tem silêncio, nós podemos fazer onomatopeias, que são esses sonzinhos engraçados, que é tchic, 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 uou, 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 que as crianças adoram. Pode ter certeza que vai aumentar muito a chance e a probabilidade da criança olhar para você e sorrir, porque ela vai achar engraçado. A outra dica de como não brincar com a criança é trazer ideias suas, próprias suas, o tempo inteiro. Vocês já repararam que é muito comum a gente ter uma ideia de brinquedo, de brincadeira e tentar levar para a criança? Então, a criança está lá brincando do jeito dela. Às vezes, ela empilha, às vezes, ela brinca com função e às vezes, não, ela está lá jogando os bloquinhos dela. O que nós fazemos, geralmente? Trazemos uma outra ideia de brinquedo e tentamos entuxar na criança. Olha esse jogo de pinos, vamos bater lá, vamos bater os pinos, mesmo que seja um brinquedo que a criança goste. Peraí, primeira coisa, vamos prestar atenção no que ela quer. Nós não queremos ensinar essa criança a ter prazer em brincar, a ter prazer no relacionamento social. Se a gente entende o que a criança quer, se a gente entende a ideia da criança e segue a liderança dela, isso dá uma sensação muito boa para a criança. Tenta fazer isso. Para e observa. Olha, o que ela está fazendo? Está brincando com blocos? Eu posso ir lá e falar a cor do bloco que ela está mexendo. Eu posso fazer sonzinhos engraçados quando tudo derrubar, quando tudo cair. Eu posso descrever ações do que ela está fazendo, então coloca, 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 por exemplo. Pensa você no seu trabalho, se você tem as suas ideias, os seus projetos e está fazendo as suas coisas e acha que aquilo vai ser super útil e super legal e chega o tempo todo alguém com outra ideia ignorando a sua e deixando a sua para lá. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente leva a nossa própria ideia para brincar com a criança. Então, tenta também fazer um pouco do que ela quer. Mesmo que sejam movimentos ali com os blocos que para você não façam tanto sentido. Faça igual, imite a criança, se aproxime dela, imita, fala poucas palavrinhas e segue a ideia dela. Isso vai ajudar muito na relação de vocês. Outra coisa que a gente não pode fazer quando estiver brincando com uma criança com autismo, tirar as coisas da mão dela ou forçar ela a fazer de um jeito que você quer que ela faça. Vocês percebem que está tudo interligado do que eu já disse, né? É a mesma sensação. Imagina você no trabalho e alguém tirar uma coisa da sua mão porque não é o jeito que essa pessoa entende que aquilo deva ser usado. Então, se as crianças estão brincando ali, mesmo de uma forma que você não entenda, tente imitar, tente fazer com que ela mesma solte o brinquedo pegando outra coisa. É muito melhor do que você arrancar da mão dela e dizer, não é assim que faz, é assim, deixa eu te mostrar. Mesmo que você tenha uma boa intenção. Por exemplo, se ela está usando um martelo para girar ao invés de bater nos pinos. Se a gente tirar o martelo da mão dela para mostrar ou forçá-la a fazer do jeito certo, vocês acham que ela vai ter prazer na brincadeira? Vocês acham que essa brincadeira vai ensinar coisas para ela? Acho pouco provável. Então, vamos tentar imitar o que ela está fazendo e depois dar sugestões com outro objeto para bater, para ela tentar imitar. Se você acha que isso pode ajudar outros pais a brincarem também com seus filhos, compartilhe esse vídeo e dá um joinha para eu saber. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.